Oi pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, onde hoje eu vou estar trazendo algo diferente, algo especial, um vídeo sobre perguntas e respostas. Eu estou bem animada para responder todas as perguntas e compartilhar um pouco mais sobre quem eu sou. Então, sem mais delongas, senta aí, pega a tua bebida favorita e bora começar. O primeiro tópico que eu separei foi escola. Foi uma penca de pergunta, mas basicamente era a mesma coisa em todas. Então, eu vou estar dando uma resumida para vocês. A primeira pergunta era se eu estudava de manhã e como que eu fazia quando eu viajava e perdia muita aula. Sim, eu estudo de manhã e à tarde eu tenho livre e consigo treinar no período da tarde e da noite. E geralmente é uma dificuldade bem grande para os atletas quando viajam, acabam perdendo aula, perdendo provas e tem que recuperar trabalhos, recuperar essas tarefas, ir atrás do conteúdo. Mas para mim sempre foi algo bem tranquilo, porque desde o primeiro dia de aula eu já avisava todos os professores, todos os meus colegas que eu era atleta, que eu ia faltar aula e já mostrava essa responsabilidade que eu teria com os conteúdos. Então, sempre quando eu sei que eu vou viajar, uma semana antes já aviso os professores, né, para eles não ficarem desavisados. Então, eles já estão conscientes de que eu vou estar viajando e que eu posso fazer a prova antes ou posso fazer a prova depois. Eu já me deixo livre, né, e já deixo a escolha para eles. Então, acredito que isso facilite bastante a minha relação com a escola. As próximas duas perguntas são se eu pretendo fazer faculdade e se eu já me formei. Eu estou concluindo o terceiro ano do ensino médio, então faltam dois mesinhos aí e eu estou livre da escola. Mas eu acredito bastante que eu devo continuar estudando e por isso eu penso, né, eu não tenho certeza do que eu quero fazer ainda, mas eu quero parar de estudar por um semestre e talvez voltar a estudar no segundo semestre, quando eu tiver certeza, né, do que eu quero fazer também. Porque eu ainda tenho dúvidas do que eu quero fazer e não adianta eu escolher algo que não vai ser realmente o que eu quero, né. Sobre apoio financeiro, perguntaram se é normal não receber apoio no começo, mesmo sendo destaque na sua categoria. Eu posso falar isso bem, eu acho que qualquer atleta de tênis de mesa pode responder isso. E é realmente muito difícil, né, até sendo um atleta profissional, deve ser difícil de se manter no nosso esporte, porque o tênis de mesa não é tão valorizado, né, então não é como um futebol, que alguém que realmente chega no alto nível consegue se manter e consegue ter boas condições financeiras. Agora, foi com cinco anos de treino, participando de campeonatos, me destacando, que eu comecei realmente a receber apoio. Até no passado, eu tinha que pagar mensalidade no meu próprio clube, sendo a primeira do ranking nacional. Então, é difícil, mas vocês têm que lutar, vocês têm que insistir. Sempre tentem buscar portfólios, né, eu tenho um portfólio de toda a minha trajetória, meus objetivos, o que eu planejo, né, mostro minhas redes sociais. Então, são esses aspectos que vocês têm que dar uma cuidada e tentar fortificar, né, para chamar o interesse das empresas. Agora, um pouco sobre a minha rotina. Me perguntaram quantas vezes na semana eu treino e quantas horas. Bom, eu treino praticamente todos os dias da semana, né, porque, como vocês estão vendo, eu também tenho um CT aqui em casa. Então, sábados e domingos eu também fico na função, sempre treino em saque, faço um robô, faço um treininho com o rebatedor. Mas, durante a semana mesmo, eu treino na Sojipa, segundas, quartas, quintas e sextas, das 16h até as 19h30, que é o treino da equipe. Mas, eu sempre acabo fazendo um extra depois, geralmente uns 40 minutos de saque por aí. E, sem contar o treino físico, né, que eu faço uma hora de academia ou preparo específico para a mesa, no caso de agilidade, reação, coordenação. E, nas terças-feiras, eu ainda treino das 18h30 até as 21h30. E, eu ainda faço fisioterapia. Sobre o meu material, me perguntaram sobre quais borrachas que eu estou utilizando. E, eu estou usando a K3 da Tibar, tanto no forehand quanto no backhand. Eu gostei bastante das borrachas, porque elas são duras do jeito que eu gosto. E, eu não preciso ter medo da bola ficar espirrando, né, indo para fora. Me traz uma maior facilidade para bolas curtas, né, matar curta, sacar. O saque vai muito mais curto facilmente. Vocês não precisam ficar cuidando para o saque sair longo, né, como se fosse numa borracha mais mole, mais macia. E, também, para contra-ataque, né. Isso ajuda demais, por causa que a borracha é mais dura. A dureza dela é 53 graus, então, é uma borracha bem dura. E, ao mesmo tempo, ela consegue ser pegajosa e colocar um efeito bem bom. E, em relação à velocidade, eu me surpreendi bastante. Porque, geralmente, borrachas mais rápidas até que são difíceis de controlar. Mas, mesmo sendo rápida, a K3 da Tibar tem um controle muito bom. Para aí, lembrem que eu também tenho um cupom de 5% de desconto no site da Tibar. Vou estar deixando aqui. Mais uma pergunta sobre o material envolve as diferenças da 09C, que era a borracha que eu usava anteriormente, para a K3 da Tibar. Eu não senti tanta diferença, porque as duas são duras, as duas são fáteis, né. Para essas bolas curtas de contra-ataque. E, eu sinto que mais a pegajosidade da K3, ela é um pouco mais grudenta. Então, às vezes, eu acho que, até por isso, o arco dela é maior. Por causa dessa esponja. Então, a 09C, geralmente, a bola subia, fazia um arco maior. Enquanto, com a K3 da Tibar, ela vai ter um arco um pouco menor. E, sem falar no preço, né. Que todas as borrachas da Butterfly, elas são bem caras. E, as borrachas da Tibar, elas têm um valor bem mais acessível. Me perguntaram, também, se eu prefiro madeiras normais ou carbono. Mas, depende muito das borrachas que eu estiver utilizando, né. E, como eu me adaptar a esse material. Eu não tenho muita frescura. Eu sou uma atleta que joga o que tiver à disposição. Mas, eu sempre tento buscar por madeiras mais leves e não tão grossas. Para facilitar na empunhadura. A próxima pergunta é sobre qual cola eu uso e quantas camadas que eu coloco. Eu uso essa cola aqui, da Dry TT. Para quem não sabe, eu tenho um reponto de 5% de desconto no site deles. Então, se vocês quiserem usar para adquirir algum produto com preço mais em conta. Eles têm camisetas, colas, borrachas, raquetes. E, eu sempre utilizo uma camada de cola na raquete e duas camadas de cola na borracha. Quando a borracha, ela já está usada, né. E foi descolada e vai ser colada novamente. Como ela já tem os repícios de cola, eu coloco só uma camada na borracha e uma na raquete. A última pergunta foi uma das que eu mais gostei. Me perguntaram o que eu mais gostava nessa vida de atleta e o que eu menos gostava. Eu acho que eu vou começar com o que eu menos gosto. Eu acredito que talvez tenha que abdicar de muitas coisas, né. Tipo, sair com os amigos, ver a família. Vários momentos que vocês vão ter que ficar longe. Onde vocês vão ter campeonatos que vão ser difíceis e que tudo que tu vai querer vai ser voltar louco pra casa. Mas tu tem que insistir, tu tem que estar lá. E a coisa que eu mais gosto, eu acho que é viajar. E conhecer pessoas novas, né. Pessoas novas e trocar experiências. Porque isso não tem preço, né. Quando tu conhece um lugar novo, tu visita, tu conhece pessoas novas, tu aprende coisas novas. Isso é demais. E assim eu chego ao fim do meu primeiro vídeo de perguntas e respostas. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Essa interação é muito valiosa. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixem um comentário, deixem um like. E dizem se vocês querem mais vídeos como esse no futuro. Eu queria agradecer pelo apoio e pela participação. Sem vocês esse vídeo não teria sido possível. E eu espero vocês num próximo vídeo do canal. Até lá, fiquem bem e continuem curiosos.